Bom dia Eu tô gripada que nem um cão sarnento E... Ai minha mãe E esse barulho é o vizinho cortando a grama E agora eu vou tomar um café da manhã Tô começando mais um vlog E eu fiz um café da manhã assim, reforçado Pra depois eu poder tomar meus remedinhos Pra ver se eu saro Já tem tanta coisa pra fazer, gente E ontem eu fiquei de molho Na cama Hoje é... Hoje é quinta-feira Nossa, que chato esse barulhinho, né? Hoje é quinta-feira E provavelmente esse vlog vai ao ar Na sexta Ou no sábado Tô conseguindo me concentrar Gente, é muita caca Caca no cérebro O cérebro da pessoa já era cheio de merda Agora juntou a caca da gripe Porra Aí eu fiz essa massinha aqui, ó Com tomate E ricota A minha salsicha de sempre Ovinho E chá verde Agora eu tenho que esperar ele descer Pro fundo Gosto muito de tomar chá verde de manhã Ai, gente Não sei se vai rolar esse vlog não A pessoa tá catotenta demais Então, pessoal E aí eu fui taxada, né? Chegou uma encomenda dos correios Eu acho que é alguma roupa De alguma loja internacional Que me enviou Meu marido vai lá Que hoje eu tô sem condições De ficar naquela fila E vocês tão vendo aqui, ó O valor Doze reais Mais tributos Vinte e... Oitenta e um Que dá Trinta e dois e... Oitenta e um Massa, né? Ultimamente Tô sendo muito taxada O que tá muito chato Na realidade Aí ele vai até lá Retirar Pra eu saber O que que é Essa encomenda aqui E é isso Tomei no... Eu acredito Que alguém Se Fudeu mais do que eu No caso, meu marido Gente, não tá focando Porque tá pegando a tela Mas olha a chuva Que está rolando Do nada E o meu marido Acabou de sair Pra passear com o cachorro Ô, dó, minha gente Vai chegar os dois pingando Tava nadando bem Isso é um cão molhado Pipi Pipi Ai, Pipi Ai, Pipi Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que foi, sua louca Ai, ai, ai Ele curte água, né? Ele curte, eu não Massa Massa Do nada Eu tô achando uma puta falta De sacanagem De filmarem isso Porque isso é muito maldade Mamãe Ai, dó E o Kiko tá tomando Mais dois remédios Inclusive antibiótico E corticoides Porque não passou O dodói dele É, pronto Dá a lambidinha Deixa eu ver Ai, que bonzinho que eu sou Gente, eu tô melhor, viu? Quem tá cagado agora É minha mãe Bebê Falei também Agora uma mochilina Básica Com gosto de morango É pra criança E ele curte gocinho Ah, é gostoso, né? Moranguinho Ixi, dá um beijo Dá um beijo nesse povo Ixi, beija Beija Bom, queridos Desconsiderem a minha cara Mas é que hoje Tá assim mesmo, sabe? Ai, eu melhorei um pouquinho Que eu tomei o remédio Agora eu vou fazer uns espetinhos aqui E eu vou contar pra vocês Como é que eu faço Eu acho que vai ficar muito legal Geralmente eu faço na Air Fresh Que é na fritadeira sem óleo Mas como dessa vez Eu vou usar Hashi Porque não tem palito Eeeh Então Eu vou ter que colocar no forno, né? Porque eles vão ficar uns espetões Assim Maiores Então vamos lá Eu coloquei aqui Alguns cubinhos de frango Peito de frango Aí eu coloquei Duas colheres de sopa de shoyu Tá? Se você quiser colocar alho picado Você pode colocar também Eu coloquei Algumas gotinhas De óleo de gergelim torrado E coloquei Uma pontinha assim De colher de açúcar Aí eu vou deixar um pouco aqui, ó Pra dar uma marinada Aí eu vou fazer também Vou colocar uns espetinhos Pimentão E cebola Então eu vou Deixar marinar aqui Aí depois que eu tiver montado Os espetinhos Eu mostro pra vocês E aí ficou assim Olha que bonitinho Tá vendo? Aí se você Colocar num palito Menor E tiver A Air Fresh Tá? Aí fica mais Saudável talvez Mas no forno também Não é ruim não É que aqui Ela esgota um pouco a gordura E aqui vai ficar na Na assadeira E depois você pode servir Com esse molhinho aqui, ó Foca molho Foca 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 Gente, aí Que é um molho teriá aqui Para espetinhos É isso aí, meu povo Vamos colocar essa bodega Aqui no forno Pacotinho 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 Ó, chegou esse pacote Aí eu descobri O que é Foi a Dresslink Que é uma loja internacional Que me enviou E é uma espécie de capa É muito bonito, gente O preço assim é Super baratinho Compensou A taxa Da receita federal Aí eu vou deixar no box de informações O link da peça Caso vocês queiram saber mais Olha Ai, que bonita É peludinho Vamos ver Vamos ver Ai, que lindo Olha Tá vendo, galera? É uma capa, ó Tcharam Ela não tem mangas E ela é uma capa Gostei Gostei do acabamento Deixa eu ver o tamanho Se tem aqui Mas, geralmente Eu peço G E às vezes até extra G Porque eu sou pintuda E é legal Nas lojas chinesas Você sempre pedir Eu procurando a manga Agora deu Pane na Matrix Sempre legal você pedir Um número maior Mas é uma capa Ai, que legal Gostei Oi Oi Fez a moça do exorcista Agora com sua cabeça, hein Ai, meu Deus Seguinte A gente vai fazer agora Um suquinho detox Isso aqui a gente toma Diariamente, né, mãe? Diariamente eu faço um suquinho A gente põe aqui Duas folhas de couve Bem lavadinhas Tá bem lavadinha mesmo isso aí? Bem lavadinho Aí eu ponho Uma cenoura descascada É, não tava bem no foco Eu acho que essa câmera Tá com zoom Deixa eu tentar Êêêêêêêêêêêêê Não, nada não Oi? Não, esquece Posso continuar me receio? Pode, por favor Meia cenoura Aí a gente põe Meia Meia beterraba Eu gosto de pôr laranja ou limão, ou abacaxi porque é coisa cítrica. Aí eu ponho um toque especial que é gengibre, e para dar uma enveladinha eu sempre coloco duas colheres de mel. Me fala, para que que serve esse Paranauê aí? O suco? Cara, para tudo, para queda de cabelo, serve para... Queda de cabelo por quê? Cara, dizem que sim, não sei. Que auxilia na queda, no controle da queda de cabelo. O caso tem tudo aqui, aqui tem muito ferro, tem vitamina demais isso aqui. Sim, queda de cabelo por falta no caso de ferro, né? Porque se a gente tem o cítrico ali, ele vai ajudar o corpo a absorver o ferro das folhas escuras, da beterraba? Aeeeeeeeeee. Aeêêêê! O mais legal disso aqui, ele é muito útil para meninas que menstruam que nem os monstrinhos. Demais, demais da conta. Passa mal, isso aqui salva a vida. Ah, entendi. Não lembra um... Mensuram que nem os monstrinhos, bem na cara dele, meninas. Ah, não, você entendeu, demais. Entendi. Hum... tem gelo? Putz, não tem gelo. Como não tem gelo? Tem açafrão? Não tem açafrão. Não tem açafrão. Como não tem açafrão? Não tem gelo, Di. Como não tem gelo? Cris, não tem gelo, vai ter que bater e colocar na geladeira. Vamos para a agulhinha. Eu coloco um litro de água certinho. O que foi? Está filmando? Aquilo ali no cantinho não é lixo não, tá gente? São bolinhas de papel que agora o e o Kiko está brincando com tudo que a gente acha. Vai, bate Ana Maria Braga. Você vai baixar a tampa. Está aqui. Bateu. Depois a gente tem que coar. Fica muito restinho de legumes. Ele fica com essa cor de bosta com o vômito de monstro em cima. Sim. Justo, específico você foi agora. Sim, gostei. Aí é. Mas o gosto é muito bom, cara. O gengibre, né? Dá um pouquinho. Eu gosto disso. É isso aí. É um suquinho que é legal fazer e eu acho muito bom. Dá um up legal. Dá ânimo. Dá um gás bacana, tomar ele diariamente. Se tomar muito, dá um copinho por dia e já... É bem legal. Como viver de forma saudável com a Cris Russo. Tchau, tchau, tchau.